Hoje eu lembro que os simbiontes do Venom acabaram escapando do laboratório com um simbionte novo E eles acabaram encontrando o Pedro na rua e transformaram ele no seu filho O que será que vai acontecer? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ai, a minha barriga tá roncando demais Ai, sério, esse macarrão que tá aqui do meu lado já até estragou Eu achei ele lá no lixo, mas ele não vai servir Se eu comer isso aqui eu vou passar mal E agora eu tenho que ficar aqui na rua sozinho E passando frio, vai ser muito difícil pra mim Eu preciso encontrar papai e mamãe pra eu porque eu não vou conseguir me cuidar sozinho Eu tô vivendo apenas de moeda, algum cafezinho, outra coisa Mas nada além disso Ah, que chato Tá, eu vou tentar dormir um pouco pra tentar esquecer essas coisas Ai, eu acho que se eu descansar, a fome passa, né? Eles sempre falam, se você dormir, a fome passa Então é só eu descansar Que alguém um dia vai me ajudar Eu tenho certeza, certeza absoluta E até comprar roupa nova, né? Que eu tô passando um frio danado Ai, ai, tá, tudo bem Será que... Eu tô sentindo que hoje é meu dia de sorte Tô sentindo Vou descansar um pouco e vou esquecer isso tudo O que que é aquilo? Meu Deus! Nossa! Uou, 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 uou Nossa, são criaturas E saiu uma do outro Realmente deu certo Nossa! E agora a gente tem que procurar alguém Caraca! Eu fecho alguém Hã? Não Não, ele vai servir Não Não se serve, garota Não, 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 não! Me deixa em paz! Não se mexe, eu não vou te devorar Me deixa em paz! Ai, ai! Me solta! Sobe! Ai, me solta! Ai, droga, droga! O que tá acontecendo? Ai, de prédio não Vem cá de novo Ai, 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 ai O outro Ai, ai, ai Socorro! Ai, ai, ai Me descoja Me descoja Me descoja O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ai, garotinho Ai, garotinho Você Você é aquele vilão da televisão Eu vi você já Eu vi Você é o Você é o Venom, né? Eu sou o Venom Ah, é Venom Ai, tem Nós somos simbiontes Simbiontes É que eu não tenho televisão Eu não tenho televisão em casa É porque eu também não tenho em casa Entendeu? Mas Ai, por que que estão fazendo isso comigo? Ele vai servir, né? Ele é perfeito Ele é perfeito Vai dar certo, eu tenho certeza Como assim? É A gente só pegou você Porque a gente precisa de uma pessoa Pra, bom Um camarada nosso Um simbionte Quê? Sim, uma simbionte Como assim? Sim Você vai ser tipo Um receptáculo? Como que vocês chamam? É Não sei Uma coisa assim Ah Você vai ser um monstro A gente Vai devorar pessoas E também galinhas Eu não quero fazer isso Eu sou uma criança Eu não sou um vilão Você não tem opção, garoto Como assim? Mas eu nem sei virar vocês assim A gente vai ajudar É como eu falei A gente vai colocar uma simbionte em você Por que a gente tava dentro daquele laboratório? Ah, a gente Bom, tava pegando a simbionte Sim, a gente foi atrás da simbionte E cadê ele? O garoto não entende nada Ele nem sabe o que a gente tá falando Não vai ter ver não, garoto? Ele é azul Hã? Não Tá vendo não? Eu não tenho TV Eu tô vendo Presta atenção, garoto Você não tem opção Ou você vai ser devorado por a gente Ou você vai virar simbionte Mas por que eu? Eu sou só uma criança Exatamente Vai ser perfeito A gente precisava de qualquer pessoa que estivesse perto E você vai ser muito bom Você vai crescer com a simbionte Imagina que legal Eu não quero enviar uma criatura igual vocês Ai, você quer sim Você quer Ai, tá bom, tá bom Tudo bem Vamos devorar então Não, não, não Tá bom, tá bom Não, não Eu tô com a fome Vem cagar Não, não, não Eu abro esse negócio E viro esse negócio aí Vai querer mesmo? Aham Deixa eu ser com Deus Eu tenho, né Na verdade, certeza eu não tenho Mas eu não quero ser devorado É só abrir? É só abrir Ai, misericordioso Não vai doer não? Não, não vai doer nada Mas o que Você já tocou em gelatina? Gelatina? Não É três vezes pior que aquilo Ah, tá bom Ai, agora eu tô com mais medo ainda Tá Tá bom, vou tentar Tentando? Ai, tá bom Ai, ai Ai, beleza Deixa eu abrir aqui Abre Ai, ai Ai, o que que tá acontecendo? Tá funcionando Ai, ai, ai Ai, ai Você gostou do meu corpo Deu certo Funcionou É, agora eu tô bem mais forte Isso aqui é bem legal Eu gostei disso aqui Gostou, garoto? Isso é grato Eu vou te ensinar uma coisa O que? Eu vou te ensinar como devorar pessoas Devorar pessoas? Sim Não Ai, não Eu não faço isso Você vai fazer Ai, não Esse pensamento Não, seu meu Esse pensamento é do simbionte Simbionte? É Ele é esperto Vocês vão cuidar de mim? É, ué Como assim? Mas 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 Então Vocês estão Ele é como se fosse meu filho Exatamente Você não tava sozinho Jogado no meio da rua Dando essas coisas aí Trafos Assustadora Como é? Você é assustadora Você tá chamando de quem? Não, não Tome Você me odeia Ai Foi mal Foi mal Ah, bom Mas tudo bem Tudo bem Se eu for ser filho de vocês Vocês têm que ensinar todinho Claro Ai, a gente ensina assim Eu só não lembro do meu nome Qual que é o meu nome? Você não tem nome? Eu não sei o meu nome Eu sou bem parecido com você Será que eu sou mais... É bem parecido Pode ser Blue Blue Nossa, que nome horroroso Vienom Não O seu nome é o que? Eu sou a Scream Scream? Ah, assustadora E você? Venom Venom de venenoso Qual que pode ser meu nome? Tem que ser um nome bem impactante Eu gosto de vocês Hum Que tal? Ah, não Eu sei o outro Que tal? Se eu ver Que tal? Acid Eu sou ácido Ácido E você exalta ácido? É... Não É uma propaganda falsa isso aí Ah, então... Que tal o... É... É... Órro Aguinha Órro Aguinha É... Mas é pena de comer Não, não, não Vai ser ácidox Ácidox Pode ser ácidox Ah, eu sou bom com o nome Garoto, peguei aqui O quê? O que é isso? Usa isso São parte dos seus poderes Ah, isso aqui Isso aqui é muito bom Deixa eu ver Ah, muito bom Então a gente pode andar por aí Ai, peraí Por que que... Também Não me dão Por que que... Internamente eu odeio o Homem-Aranha? Porque o Homem-Aranha É nosso aperitivo É, ele é hospedeiro perfeito Ele é forte Saboroso Ah, eu odeio o Homem-Aranha Peraí Você tem essa teia no seu peito? Ela não tem Isso aí é por causa do Homem-Aranha? Sim, é por causa do Homem-Aranha E por que que eu tenho esse negócio no meu peito também? Ah, porque você é nosso filho Ah, deve ser porque Eles me criaram a partir do seu simbionte Então deve ser uma cópia sua Garoto, vocês... Ele é um bem esperto É Só que eu não tive muita oportunidade Você não sabe de nada É claro Claro que eu não sei Eu sou um simbionte Tá, tudo bem Olha, é o seguinte Se vocês vão cuidar de mim Vocês têm que ensinar tudo que vocês sabem Pra eu ficar bem mais forte, entendeu? Preste atenção, garoto Eu tenho muita coisa pra ensinar Eu concordo mesmo As suas fraquezas Fraquezas? São o som e o fogo Som e fogo? Ah, eu odeio isso Tá, tudo bem Então a gente não pode ficar perto de barulhos altos Não Tudo bem, tudo bem Se vocês estão me ensinando isso Pode ser então que funcione Eu quero fazer um teste Me cega Tá bom Caraca Ele é bem rápido Claro que ele é Pula pra cá Ai, ai Juta, a gente acaba com a minha aranha bem rápido Tá perto de mim, garoto O que? O que foi? Estou Sim, mas dói Ai, ai, ai Ai, ai, ai Isso dói Machuca Olha aí, garoto Deixa eu ver que você Ai, garotinho Ai, isso machuca meus ouvidos Não fique perto do som Essa forma dele é tão inocente Mas vocês não voltam a ser humanas, não? Ai, ai Existe uma forma completa Ah, vocês já se uniram aos seus padeiros Isso Tudo bem, tudo bem Ok Preste atenção Você é o mais novo filho nosso E você deve arcar com as consequências Quê? Como é que é, Venom? Você deve arcar com as consequências Ai, você não sabe falar, pai É difícil essa palavra Ah, consequências Preste atenção Meus primos e meus irmãos Vão atacar a terra Você terá E terá que atacar eles também Eles estão lá atrás de mim Peraí, existe mais da gente Não só atrás de mim A gente vai fazer o que? Ela também Existe mais da gente? Claro que existe Tá, Venom É, Scream Aí tem um que você falou que é carne e piscina E tox... Toxina Toxina, isso Então Então a gente tem que acabar com eles Mas eles não são da nossa espécie Pensando bem A gente no nosso planeta Eu tô com seus pensamentos Pensamentos? É, eu tô lembrando de tudo A gente no nosso planeta Era tratado como se fosse uma pessoa normal Aqui é como deuses Então a gente não pode deixar eles tomar no lugar, né? Claro que não pode Então a gente diz Mas antes O que? Temos que ir atrás do aranhacinho Aranhacinho? Ah, o famoso Peter Parker Pega O Homem-Aranha é o Peter Parker Claro Não só ele Aquele tal de... Aquele aranha Que da minha cor Qual que é o nome? Como? O aranha da minha cor Qual que é o nome? O aranha da sua cor? É amigo do Peter Qual que é o nome? Ah, o Males Morales Esse mesmo Caraca, eu sei a identidade dos dois aranhas Você sabe Ah, sim O vermelhinho e azul Vamos estraçar os dois Oi? Vamos estraçar os dois Tá bom, tá bom Vamos devorar eles Eu fico com aquele Males Morales Que ele tem choco de eletricidade Que é muito maneiro e irado, entendeu? Então se eu acabar com ele Vai ser muito mais maneiro e mais irado Que acabar com você Agora são três com cada dois Vamos Vambora Vai ser o Scream O Venom E O Acid Acidox Isso É, eu sou Acidox Obrigado por me adotar Como assim? Você acha que não combina? Combina sim Então pode ser Meu nome vai ser o que então? Acidix Venom Junior Junior Não pode ter Venom Junior Também não Por que não? Já sei Qual que era o seu nome na vida passada? Passada? Eu não morri ainda São Pedro E agora? Assim o bronte vai devorar o seu corpo Até você ficar completo Eu nem quero mais não, hein? Tô brincando Ah, tá bom Tá bom Qual que era o seu nome? Meu nome era Pietro Pedrox Vamos lá Pedrox Pedrox? Ou Pedrum 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 Eu vou ser Pedrum É o Pedrum E o Venom É o Chris Green Pedr가지고 E o Pedrum Azul E o